Alexandre XRE300 O pessoal decidiu ir ali no retardo de bom Lá no outro posto Vamos fazer o retorno É o retorno lá na frente E a saída nem aqui não, viu? Vai passear é bom demais, vai passear de moto E sem hora de chegar é que é show de bola E a saída nem aqui Vamos lá. Passeio de fim de semana, hoje é sábado, dia 11 de setembro de 2021, estado de Pernambuco, cidade de Escada, rodovia BR-101 sentido sul, GPS motogrupo. E aí, a gente parou naquele posto ali, né? Aí, pessoal, alguns já conheciam o outro de lá. Aí, só bora lá pro outro, bora lá pro outro. Aí, outro colega ali disse, ó, lá em Maceió também tem um... é comida boa. Aí, eu falei, rapaz, lá em Salvador tem uma muqueca muito arretada. Vai que a turma puxa, né? Pra lá. É, o posto não é bem depois da curva. É mais falar um pouquinho. É, o posto não é bom. 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 Porque aqui tem uma entrada e saída de caminhões que vão pra usina ali e também uma curva fechada, né? Aí, tudo bem. Aí, tudo bem. Aí, tudo bem. Aí, eu concordo. Eu tenho um radar. E na velocidade certa, né? E na velocidade certa, né? Não é aquele que... na rodovia baixa pra 40. É absurdo, né? É absurdo. Eu acho esse lugar, né? Eu acho esse lugar aqui muito bacana, cara. Muito bonito. Essas curvas, né? Essas curvas, né? Essas curvas, os morros aqui. Dá um charme aí. Um troco especial à estrada. Aqui no passeio. Opa. 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 É. Opa. Agora sim, chegamos ao posto Para proteger o que a gente queria ir Show de bola meu velho, GPS, motogrupo Faz um tempão que eu vim aqui com os motociclistas viajantes de escada A sombra, o pessoal não é besta não É ali, é isso aí Olha as primas Não, tá bom, tá bom E Eduardo, desceu alô? Desceu alô aí para o canal? Ah tá E aí pessoal, do canal da Alexandre Eu vou ter vocês aqui no GPS, motogrupo Viados pelo Senhor, valeu Show de bola meu velho, até o próximo vídeo Tchau Tchau